Tá gravando? Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal maluquinho. Hoje estamos aqui com o Matheus. Eu. Esse vídeo vai ser um vlog. Vocês tanto pedem pra eu mostrar o meu dia a dia, o que eu faço. Então de segunda a quinta eu trabalho em uma outra sala. Faço outras coisas que vocês vão saber em outro vídeo. E de sexta a domingo agora eu tiro pra gravar, resolver um monte de BO do Jonathan e fazer outras coisitas mais. Correio, enfim. Acabei não gravando ainda no Correio porque a gente foi muito rápido, né Matheus? É, acabei não gravando. Então hoje vocês vão acompanhar um vlog. É, logo agora eu peguei o carro, estou aprendendo a dirigir. Então vim abastecer, deixei o carro morrer, né? Estacionei errado. Deixei um voo lá na frente. Só o Matheus que me acompanha nessas loucuras. É, tem que ajudar, né? Matheus é meu companheiro de gravação agora. Eu quero ajudar, né? E eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui. Porque já somos 60k. Cara, um voce, hein? Graças a vocês. Vocês são, ó, muito foda pra caralho. Eu pedi pra parar de falar palavrão nos meus vídeos. Foda-se. Bom, enfim. Obrigada a todos vocês que estão me acompanhando, nos acompanhando. Corre lá no meu Instagram. Comece a me seguir que lá vocês ficam atualizados de tudo em tempo real. Então, se quem não está seguindo, está perdendo tempo, né? O Instagram vocês é melhor do que o YouTube, né? Porque rola umas paradas muito loucas lá. Ainda mais quando a gente sai pra beber. Sai umas lives que só Jesus na calça. Só Jesus na calça, bem isso. Então, bora acompanhar essa minha aventura de dirigir pela primeira vez sozinha. Né? Quer dizer, não tem como alguém dirigir. Eu vou dirigir sozinha. Óbvio, eu vou dirigir sozinha. Não, tem como dirigir em dois, né? Vai ter uma outra escola. Não, na outra escola era em dois, né? É. Então tá. Vamos ver isso aí. Vamos lá. Matheus, eu estou com medo de subir aquele morrão ali. Eu acho que eu não vou subir pelo morrão. Então vai por lá onde é que eu te falei. Que dá pra passar sem subir o morro. Bom, né? Não tinha morro, né? Agora tem um... Se eu subir o morrão, eu subi em que marcha? Então, dependendo de como tu... Como eu embalar? É. Dependendo de como tu tá, tu sobe até em terceira. Eu já subi ali em terceira. Mas se tu quiser dar uma diminuída e subir em segunda ou primeira, sobe também. Você tem medo, o carro sobe. E ainda chuva, né? Esse é o problema se ele parar, né? No meio do morro. É esse que o meu medo... É. Se parar o trânsito... Aí, Ferro, tu tem que treinar mais tipo assim, morrinhos assim, ó. É, tipo aqui, ó. Eu já tô me cagando porque eu tô vendo que eu vou ter que parar aqui. Tu tem que treinar... Não, não era pra você ter parado agora. Eu parei porque eu achei que o cara ia parar. Agora fodeu. O que que você faz? Puxa o freio de mão. Puxa o freio de mão. E agora dá uma soltadinha na embreagem e dá uma acelerada. Vai. Dá uma aceleradinha, tá vendo? Daí tu solta o freio de mão. A hora que tu vê que o carro vai... Aí, ó. Viu? Tá vendo? Solta o freio de mão. Ah, agora é bonitíssimo. Não precisa se afobar. Viu? Desse jeito você vai. Eu só preciso me lembrar disso. A coisa... Puxa o freio de mão de novo. É isso aí que tu tem que pegar. Solta... Dá uma aceleradinha. Dá uma aceleradinha. Não. Liga de novo. Não tem problema. Dá uma aceleradinha. Solta a embreagem. Só vai. Não. Tem que acelerar mais forte. Tá. E eu solto a embreagem? Vai soltando devagarzinho e acelerando. Eu tinha conseguido a primeira vez, né? Tu tem que sentir o motor enchendo. Não tem problema. Vai. Tá soltando o freio. Vai. E isso? Vai mais forte. Não. Tem que soltar menos a embreagem e acelerar um pouquinho mais forte. Até encher o motor. Vai. Tem que sentir o motor enchendo. Acelera. Acelera mais. Isso. Isso. Solta o freio de mão. Não. Ai, que medo. Desgraça. Vou fazer até amanhã. Daqui a pouco você vai começar a buzinar. Tu vai conseguir. Eles estão vendo que você está prendendo. Sempre tem um que vai buzinar no teu ouvido, mas não dá bola. Posso soltar? Vai. Solta. Vai. Não. Solta. Não. Segura um pouquinho mais a embreagem e acelera um pouco mais. Entendeu? Segura um pouquinho mais a embreagem. Olha. Está vendo o motor enchendo? Vai. Solta. Feio de mão. Não. Não precisa soltar com força. Pode fazer devagar. Matheus, você não tem que descer, tu vai ter que passar para o meu. Vai. Vai. Pode ir. Vai. Vai. Estou acelerando muito. Vai. Aqui? Vai. Solta o freio de mão. Isso. Desse jeito. Vai. Vai devagarzinho. Pode ser. Viu? Aprendeu, Jana? Ai. Paciço um pouco, né? Isso aí tu vai pegando amanhã. Vai pegando amanhã. Aí, ó. Desse jeito. Está vendo? Meu Deus. Desse jeito que você está fazendo. Eu não vou subir aqui o morrão nem a vó. Não. Lá esquece. Por enquanto, não. Vou por baixo. Vou por baixo, porque se eu for pelo morrão... Mas tu pegou mais ou menos o jeito? Mais ou menos. Eu preciso de mais um para por isso para eu pegar o jeito. Tem a rua lá perto da tua casa, tu pode fazer. Entendeu? Sair para lá só para fazer isso. Começar a treinar, entendeu? Mas não tem movimento. Acho que eu vou desceleirar aqui, né? Aqui, ó. Pega. Puxa uma terceira. Puxa uma terceira. Não. Vai por baixo. É melhor. Abaixo? Não tem movimento aqui, mas lá para cima pode ter. Ah. Entendeu? Viu? Não tem muito segredo, né? Tem que ter medo. Muito medo. Meu Deus, galera. Nossa, vocês estão acompanhando o meu primeiro rolê de carro sozinha? Não tem noção do que é isso? Isso para mim é muita coisa, gente. É sério, vocês não tem noção. A Fredinha. Ai. E a minha. Eita. É que eu passo para outra pista lá? Tu tem que olhar no retrovisor, se dá para passar. Meu Deus, tem uma descida gigante. Tem uma descida gigante aqui. Morre. Vai morrer. Liga aqui. Será que eu vou para a outra mão lá? Pode ir. Pode ir. E esse aí, Jana? Pegou a Confiat? Não. A Confiat? Não. Ai, gente. Esse vídeo vai dar uma meia hora de sofrer. É sério, não é fácil. Porque na autoescola tem o cara lá. É só na prática que tu vai aprender. Primeiro, freando e tudo para mim. Ai, tipo, meu, quando pega o carro mesmo, é foda. Ainda mais para sair assim no centro. Eu nunca tinha saído. Dobre aqui, né, Matheus? Isso, pode dobrar aqui. Tu vai aprender só na prática. Eu até agora, né, Matheus? Não tinha saído nem uma vez assim para o centro, né? Só ali no bairro. Não movimenta assim, não. Não movimenta assim. Nunca tinha saído, gente. Tu viu que foi tranquilo? Tu parou ali no meio de uma avenida movimentada. Ninguém ficou te enchendo o saco. É só tu manter a cama. Agora nós vamos tentar entrar no shopping. Se eu não coisar o bagulho aqui, né? Não, não vai coisar. Olha, olha. Que cartão? De crédito. Ai, eu não tenho que passar a mão aqui. Não tem um botão aqui, Matheus. Não sei. Onde é que sai? Insira seu cartão ou pressione o botão. Mas não tem o botão. Não tem o botão. Ah, agora sai. Olha, saiu a tiazinha. Eu parei muito longe. Ai, já tá aí. Merlinha. Ai, meu Deus. Que medo. Passou. Cara, eu sou muito carona. Vai se foder. Agora vamos ver uma vaguinha. Mais fácil que tiver. Tipo, a mão fácil que tiver. Tipo, aqui, ó. Já achei, ó. Vamos ver como é que ela é. Ó, aqui, ó. Aqui já sai lá na outra pista. É bem isso, não é? Eu ia botar lá embaixo, mas lá dentro... Não, 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 não. Sem necessidade. A chuva não estraga? Não. O carro, ela lavei o carro, mas tá bom. Será que eu estacionei certo? Olha. Desce aí e dá uma olhada. Olha. Deixa eu ver aqui. Será que eu estou fazendo muita fiança? Nossa, certinho. Aqui? Ô, louco. Certinho, hein? Tá. Certinho, hein? Deu boa? Tá boa. Também uma vaga mais fácil que essa, né? Se eu não conseguisse colocar misericórdia. Abandonava, né? Então, galera, agora... Deixa eu descer do carro. Agora a gente vai ir... Deixa eu pegar minha bala, porque eu estou nervosa. Preciso chupar muita bala. Minha máscara. Agora... Agora? Pegou tua máscara, Matheus? Não. Sei. Não. Não está. Está aí. Agora a gente vai fazer o vlogzinho lá dentro do shopping. E a gente veio comprar umas roupas para o amado de vocês. E meu amado é excelentíssimo. Bora lá dentro, Matheus? Quem será que é? Quem será que é, né? Então, eu estou abrindo o carro e a gente fechou. Pode segurar isso. Eu aprendi! Bora, Matheus. Compras finalizadas, Matheus, do Bonito? Tudo aqui, ó. Já escolhemos. Vou mostrar só em casa para vocês. A gente brincou um monte aqui, só que a gente não pode ficar gravando dentro da loja. Dá uma disfarçada. Tem que dar uma disfarçada. Aí, agora que eu não sou boba nem nada, eu vou escolher alguma coisa para mim. Né? Depois eu vou mostrar tudo para vocês. Eu queria ter gravado para vocês mais lá dentro, da gente escolhendo as roupas e tudo mais. Só que a loja não deixou, né? Viu que a gente estava gravando em Jamano Pará. E outra coisa, está dando beola em casa, a gente vai ter que ir para casa. Então, foi tudo bem rápido, bem correndo. Mas eu vou mostrar os looks para vocês do Jan. Beleza? Então, o Matheus vai tentar gravar e o dirigente de novo. Você não vai fazer nenhuma cagada, né, Matheus? É verdade. Esse vídeo era para ser um vlog no shopping, mas se vai estar sendo um vlog, eu dirigindo. Mas tá bom, tá tudo certo. Vambora. Estou escondido aqui, ó. O Mala? Não, o Mala. Ele liga lá na China, né? O Mala? Não, o Mala é tão Mala que ele liga o carro dentro do mercado só para a gente ir mostrar. É, e ele está longe, nem chegou ainda. Se eu pegar ele com outra aqui agora, pensa no Paulo, na Paula. Vamos ver se ele vai reconhecer o carro dele. Está ele ou o Jack? Ele não reconhece... O Jack já reconheceu. O Jack reconheceu, agora ele não reconheceu. Não reconhece o próprio carro, cara. Vamos descer, vamos descer. Vamos descer. Você não reconhece o próprio carro? Não viu? Não viu? Não viu o meu atraso? Não viu? Nega. O que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Chegamos agora. Estou morrendo de fome. Acabei de comer dois crefiocão, dois de jantos. Então passa para o Jack que eu estou com fome. Passa para o Jack que eu estou com fome. Estão dando rolê com o meu carro, sem ordem. Não, eu estava comprando roupa para você. Torrei todo o Jack. Calma, deixa eu ver minha foto lá. Você quer ver a roupa? Olha a roupa, cara. O Jack disparou o alarme ali, vai bater lá. Não, o Jack? Você esqueceu de ligar lá. Ele não percebeu ainda. Esse aqui é meu. Eu comprei uma roupa só no celular para mim. Olha o seu. Eu vou tirar com o seu. Já vou vestir. Já vai vestir aqui no livro. Você está assinando. No meio do meu. Já vai vestir aqui. Comprou a roupa, já vai vestir. Vai trocar assim, já? Vai vestar, né? Deixa o surf. Não, ele tem que passar vergonha no meu vídeo sempre, né, cara? Ele tem que fazer isso. Pô, agora ele nem viu que você tinha chegado ali. Aí, ó. Gostou, né? Outra? Gostou? Não, agora estou acertando aí, né? Pelo amor de Deus. Só que eu estou pensando, quem será que pagou? Foi tudo mesmo. Eu acho que fui eu mesmo, né? Eu comprei uma roupa cabocada para mim. Olha a camiseta, que bonita. Olha, já me dá isso. Deixa eu usar a camiseta. Meu Deus. Olha, eu gostei dessa história. Essa é linda. Essa é bonita. Olha. Essa aqui está top, hein? Olha. Chicago. Olha aí, galera. Olha o look do Jonathan. É escolhida por mim. E eu ia ajudar a modelo. Você que é modelo, como é que desfila? Desfila. Olha o dedão. Olha o dedão. Olha o dedão. Olha o dedão. Desfila. Desfila aí, mano. Desfila. Vai, vai, vai. Desfila, desfila. Olha, desculpa aí. Desculpa aí. Desculpa aí. Depois eu compro roupa do Jack. Só desfila. Não, pô. Acertou aí no look aqui, ó. Bem meio estilo mesmo. Negócio mais... Claro. Maradinha, né? Pá. Deixa isso aqui, ó. Deixa isso aqui. Agora aquele cartão lá eu jerei. Pá, tu outro. A culpa é tua? Deixa eu tirar as dicas. Ei, é culpa tua? É, porque o colírio fica mais. Vai levar a mijada do tiozinho para esses tios. Eles são todos encarnados. Olha o Jack. O Jack. A gente foi ajudar lá. Tadinho. Nós vamos ali comer, porque estamos rindo de fome. Não gosto. Você já comeu, né, coisa? Olha o Jack lá, resolvendo boiada. A gasolina minha vai para o parque. Foi, resolveu. É, né? Está barata a gasolina. Pô, Janice, está fazendo certinho, né? Agora que eu vi. Eu perguntei para você olhar, né, Matheus? Eu pedi. Deixa eu ver o outro lado. Eu pedi para te ver, né, Matheus? Quase, hein? Quase. Porra. Nossa, que deu ruim. Eu estou fazendo bem certinho? Olha lá. Eu gosto de ter duas vagas. E aí, meu irmão? Pocadinho, meu cozinho, está dando bem. Pocadinho. E aí? Pocadinho, tá? Então, aí, galera. Vídeo concluído com sucesso. Agora nós vamos encher a pança. Já comprei o look do Abençoado. Né? Ainda tivemos a sorte de encontrar ele aqui. Parabéns, né? Acertou minha roupa aí. Gostei, meu irmão. Muito obrigado, tá? Tá. Volto sempre. É. Que isso? Quando chegar a fatura do cartão, você não vem conversar comigo. Que vídeo mais estranho, né? Que salário no fundo. Maravilhoso. Maravilhoso. Vai deixar assim mesmo? Não, vou arrumar. Tá doida? Matheus arrumado. Cadê a chave? Tá curtindo? Então, gente. A gente já comeu. Estamos indo embora pra casa. Matheusinho que tá dirigindo porque eu sou muito barbeira pra entrar lá em casa. Tenho medo de dar na mureta. Tem que aprender, não. E isso daí foi o vlog do dia. Esse foi realmente meu dia a dia. Não foi nada combinado. A gente realmente encontrou o Jonathan. Verdade. Por um acaso. Eu sabia que ele ia tomar café lá, mas eu achava que ele já tinha ido há horas. E foi tudo coincidência, a vaga, tudo. Vocês viram a fiasqueira que ele fez eu passar, né? É fiasqueira. Fiasqueira, né? Então, é isso aí. Compartilha, deixa o seu like. É nóis, valeu. Tchau.